Para expandir a sua empresa para o exterior, você tem que pensar em muita coisa. Qual é a melhor cidade para eu investir? Qual o perfil do consumidor estrangeiro? Como fazer o meu planejamento? Mas não se preocupe, a Drummond Advisors pensa em todos os aspectos contábeis, jurídicos, tributários e de obtenção de vistos para você internacionalizar a sua empresa. Vamos juntos! Drummond Advisors Drummond Advisors